Falar em processo eleitoral, a gente volta a conversar aqui no estúdio ao vivo com a chefe do cartório da 70ª Zona Eleitoral de João Pessoa, Alice Coelho. Alice, me diz uma coisa, no dia da eleição mesmo, qual a responsabilidade da 70ª Zona? Como é que ela atua? Bom, aqui em João Pessoa, nós estamos divididos em cinco zonas eleitorais e cada um tem a sua área, né, sua responsabilidade de atuação no dia das eleições. Então, a 70ª Zona, ela toma conta da área dos bairros de Mangabeira, Valentina, José Américo, Cuiá. Então, nós estamos responsáveis por uma grande área, pegamos um dos bairros mais populosos daqui, que é Mangabeira. E dentro dessa nossa competência, nós estamos responsáveis por administrar todos os locais de votação, todos os eleitores que se dirigem para esses locais de votação, dar suporte a todas as sessões, urnas eletrônicas, tomar conta de todo o processo, fiscalizar o processo para evitar a questão de boca de urna. Então, isso aí é toda essa parte, toda essa matéria envolve a 70ª Zona Eleitoral nessas áreas que eu mencionei. Então, prioritariamente, as denúncias de boca de urna devem ir para a 70ª Zona? Isso. No dia da eleição, aí essas denúncias também ficam divididas de acordo com a competência de cada zona eleitoral. Então, cada zona eleitoral toma conta da sua área em relação aos crimes e ilícitos eleitorais. E quem for pego fazendo um ilícito, praticando um crime desse, vai responder junto ao juiz da 70ª Zona? Exatamente. No dia, essa pessoa ou essas pessoas serão encaminhadas, os termos, os devidos termos circunstanciados serão lavrados e, posteriormente, será instaurado o inquérito policial, enfim, ele possivelmente responderá pela ação penal depois. Vai ter um local específico para a condução dessas pessoas que cometerem ilícitos? Sim. A princípio, eles serão encaminhados para a Polícia Federal. Vai ser na Polícia Federal? Vai ser. Eu lembro que, em uma certa época, reservaram o Ronaldão, né? O estádio ali perto do Almeidão, né? O ginásio. Isso. Mas, hoje em dia, é encaminhado para a Polícia Federal, que lá eles têm toda uma estrutura para fazer todos esses procedimentos iniciais de ilícitos e crimes eleitorais. O crime eleitoral é um crime federal, não é isso? Exatamente. Daí porque é a atuação da Polícia Federal. E, depois, ele continua respondendo a esse processo, não é? Depois continua. Só porque acabou a eleição, está resolvido? Não, não, não. E, depois, tem todo. O processo continua. Ele continua respondendo por esse processo. Ou seja, é uma dor de cabeça, né? É. Uma dor de cabeça grande. Então, o que o eleitor deve evitar esse tipo de... Uma anotação desnecessária na ficha criminal. Exatamente. O dia da eleição é um dia de festa. Então, o eleitor deve se dirigir para o seu local de votação para ele votar e nada mais, né? Tá. Mas tem que tipo de punição mais agravante, assim, se dá ao eleitor, dependendo do ilícito que ele comete? É só uma questão de pagamento de multa, de trabalho comunitário ou não? Ou pode isso render uma prisão dependendo do flagrante? É. Dependendo do crime do flagrante que tiver sido praticado, a coisa pode ser mais complicada. Mas, geralmente, pelo quantitativo, né? A dosimetria da pena, ela não ser tão elevada, então, existem aquelas... A troca de pena, né? Por penas alternativas, enfim. Mas, de qualquer jeito, é uma dor de cabeça que o eleitor, qualquer cidadão, ele deve evitar. Claro. Perfeitamente evitável, com a tranquilidade que o eleitor deve ter, né? Com a paciência. Já passou, não vai resolver nada você cometer um ilícito desse, cometer uma boca de urna, não vai resolver, não vai mudar a voto de ninguém. Não, não vai mudar nada. Exatamente. Agora, Alice, antes da votação propriamente dita, qual era a prerrogativa da 70ª zona? Qual é a prerrogativa? A atribuição, sim? Agora. Sim, agora nós estamos responsáveis pelas representações eleitorais, registro de pesquisas eleitorais. Então, as pesquisas eleitorais, antes delas serem divulgadas, elas precisam ser registradas na Justiça Eleitoral. E esse registro, esse acompanhamento, essa administração das pesquisas eleitorais, então, é feita pela 70ª zona eleitoral. E depois, também, nós ficamos responsáveis pelo processamento das AIGES e das AINES, né? Então, todas essas ações que vão chegando posteriormente, então, nós também estamos responsáveis por esse processamento. Então, é um trabalho contínuo nosso. Nós trabalhamos antes do processo, né? Nessas vistorias dos locais de votação. A eleição, às vezes, o eleitor, ele não tem dimensão do tamanho de um eleitor. Porque ele chega ali no local de votação, rapidamente ele vota e vai embora. Mas não sabe o tempo que a gente leva para preparar exatamente aquele momento. Onde a gente já começa praticamente um ano antes, se planejando. E aí, vem o ano da eleição. Nós começamos em vistorias de locais de votação. Vem aquele grande momento do fechamento do cadastro, né? Que é aquela multidão que se dirige ali, que deixa para os momentos finais, para atualizar a sua situação eleitoral, para que ele possa participar do pleito. E aí, agora, vem toda essa parte do momento final, que aí a gente vem na organização das sessões eleitorais, instalação de urnas, acompanhamento de todo o processo eleitoral, apuração, divulgação de resultados, diplomação. Então, é um longo processo. Verdade. A AIS é a ação de investigação judicial eleitoral. E a AIM é a ação de impugnação de mandato eletivo. Pronto. É isso que vai primeiro passar pela primeira instância, e no caso, seria o juízo da zona eleitoral. Antes de haver recurso e ir para o TRE, que é a segunda instância. Ok, Alice, obrigado pela presença aqui no Correio Debate, pelas informações, pelos esclarecimentos para os eleitores. Muito obrigada, Hermes, sempre por esse espaço que vocês concedem, que no domingo o eleitor ele possa se dirigir para o seu local de votação, votar de maneira tranquila, pacífica e de forma consciente. Afinal de contas, eles estarão elegendo os seus representantes pelos próximos quatro anos. É isso aí, é o que a gente espera também. Obrigado mais uma vez.